Dois irmãos de 15 e 17 anos, suspeitos de assaltos e assassinatos em Eunápolis, foram apreendidos pela Polícia Civil na tarde de quarta-feira no bairro Parque da Renovação. O jovem de 15 anos, segundo o delegado Elvio Brandão, coordenador da 23ª Corpim, já teria matado pelo menos cinco pessoas somente este ano na cidade. Um revólver foi encontrado com um dos delinquentes. Segundo Elvio Brandão, o garoto de 15 anos era o braço direito do traficante Quincas, morto pela polícia este ano no Renovação. Esse indivíduo era induzido pelos próprios maiores a cometer crime. Que tipo de crime? Homicídio. E com o tempo, ele foi ganhando força dentro da comunidade onde vive, que é o Parque da Renovação, tanto que andava sempre com arma na cintura, ostentando isso aí, impondo medo naquela localidade. Além dos assassinatos, a dupla também é acusada de assaltos, conforme o delegado Rodolfo Faro, da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos. Esses dois adolescentes, eles já estavam sendo investigados já há algum tempo, especialmente na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, pela prática de roubos, tanto a estabelecimentos comerciais, como a residências e a veículos, no caso motocicletas e transeuntes. Várias testemunhas e vítimas compareceram, através das descrições físicas, eles foram reconhecidos. Nós temos três homicídios já formalizados. Tem mais dois homicídios que estão em vias de formalização. Nós temos ciência que foi ele que cometeu esses homicídios, como eles são homicídios vinculados ao tráfico de drogas. Tivemos aqui no Santa Lúcia, que foi morto o Rian, que era maior de idade por ele. A própria genitora presenciou a ação. Chegou ele e outro indivíduo, ele deflagrou os tiros. O homicídio de Luiz Henrique foi morto na Minas Gerais e ele foi lá matar o irmão de Luiz Henrique, que teria envolvimento com o tráfico de drogas. Ele acabou matando o irmão errado. Foi relatado, concluído os inquéritos, encaminhado à promotoria e representado pelas internações provisórias. Radar 64, no rastro da notícia. E aí Tchau.